Bem-vindo, isso é Blue Space. Quem acha que isso não é versátil, aplaude agora. Vem aqui, eu te vejo. Ah, eu não vou baixar com a confissão aqui. Ah, eu sou uma ficha que sempre nasce aí. Tudo bem, Vitor? Obrigada. Amado também, né? Tudo bem, Vitor? A gente dá dois votos, o terceiro não responde. Alguém de fora de São Paulo? Porque tem muita gente que não é brasileiro, né? Não é brasileiro, Vitor? Ah, por favor é, então não é de fora do Brasil, né? Oi? Mas quem é essa bicha com intimidade de fio? Ah, dá uma decisão. A gente dá uma decisão de Paraguai, a cidade da área social é essa. A placa do Paraguai é igual. Ah, eu sou Paraguai? Vem cá, ô, velho! Vem, velho! Como é? Só que também por valendo. O que mais? Aqui é o Game Queen, o que não é brasileiro. Não é? Da onde? Vem também! Ah, por aqui, né? O que não vai deixando minha moça? O que é em Porto Alegre? Foi na preta! Suba! O cara entrou numa capitalização! Mais alguém? Você também é brasileiro? Pergunta! Pergunta! Ah, e essa italiana tem o disco, né? Cabelo feito no gel, passa a séria! Tchau! Mais alguém? osure meu sorriso bacana! Fica? Tá que Dowulho, Boa Alegre, não é mais compara? E em Porto Alegre? Ou... Mais alguns mast fin problemica! Por quê? Ideia só de ter um... O que é caralho? Traz o menino aqui, vamos conhecer. Hello, people! Olha, feministas, feministas. Tudo bem? Não vou, não vou. Não vou falar de comércio. Não vou falar de comércio. Não vou falar de comércio, não podemos falar de comércio aqui. A aula espanhol? Sim, a aula espanhol. A aula espanhol, a bicupa da voz de bairro? Sim, sim. Quanto tempo está na cara assim? Assim, tudo comércio, comércio. Sim, sim, sim. Só um minutinho, isso foi aí. Quanto tempo está na cara assim? Sim, sim, sim. Então, vamos começar, você está aqui no Brasil, né? Brasil. Você é de Porto Alegre? Isso, Porto Alegre. Qual é o seu nome? Pedro. Pedro. Gabriel, Gabriel. Gabriel, 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 Gabriel. Você é seu nome? Não, não. Você é seu nome? Você está se lembrando? Eu sabia que tinha saído de Flamengo. Pedro é Raimundo, né? Raimundo. Ah, nice to meet you. Come here. Saber? Ah, é só China, né? La sua. Hello. Hello. Hi, hi. Hi,u. Nice to meet you. Hi,u. Hi,u. Hi. What's your name? Michael. Michael. Michael, my name is Mariah. Hi,u. 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 Hi. Hi.u. Hi,u. Hi.u. Hi.u. Conexão? Para fazer um acolhado de trabalho. Não é que nem essa chama de uma cruxagena. Caralho de novo. Profeccion? Para fazer um acolhado. Associada, ouvindo uma mesa só, para trás. Você é um amor mais do que, na vida? Dregue. Há? Há e viagem, tá hoje. Eu sou a gente pivada. Ok? É muito importante. Não, pode precisar Ná, calma o que é interessante E você, meu amor, faz o que O que? Alguém, eu não vou te procurar 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 Você, e... O que seu nome? Você e eu sou quanto tempo você está assim? quando é onde chegou? quatro, quatro, três, quatro obrigado oi, 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 oi oi oi, oi, oi oi, oi oi oi, oi 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 E você, meu amor, é quem? 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 Foi bom Não Tá triste Tá tímido Não posso ser tímido não Isso vai ser pra você Que ativo Meu Meu livro Vou conseguir Compartir ou não Absolut Não é agora Só que Não é agora Que 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 É Que 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 Som do time, vai de neve! Pega na minha bolsa, caralho! Pega na minha bolsa, som do time, gente! I'm drinking up, vai de neve! Som do time, gente! Vai de neve! Não é bolsa! Som do time, gente! Vai de neve! Um, I think I'm gonna fight out! Olha! Atei! Só põe um pouco aqui no peito! Oi! Por que? Dois séries! Alô! Meu vestidinho adotou! Põe aqui! Eu passei na última vez, eu te trago agora! Manda! Alô! 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 Me pera, eu felicidade! Eu posso queira, mas, se eu não querミ przez isso, né? Fala! Não! Ali, alô! EAT OK! Mais flavoredadadadadadadadando! O importante é isso. Obrigado, viu? Aplausos para Portugal! Tudo cumpre! Tudo cumpre! Não saiu mais do aqui, ó! Aqui! Olha o último! Vocês acham que a gente pega lá, tá? Vou dar a chave lá, tá? Vou dar a chave lá, tá? O que foi? O que foi? Queria botar uma resposta pro dono? Sim ou não? O ano começou agora. Depois que a gente vai achar que a gente vai sair e não vê não. Me entregue. Tá bom? Tá no abrinho, nada, né? Quer tomar um drink? Você trouxe menina pra ser ativo, tá? Você tá me avisando e comendo? Vai tomar uma rastragem! Cuidado, viu? Quer mandar beijo? O que foi? Tá passando? Não vai gostar! Quem é que... Ah, já vou dar o troque, tá? O que Deus? Ah, como é uma cara? Isso! Mais um, já porra! Arrasou! Oh! Cidinho, doi se identificar. Cuidado, amigo. A gente vai continuar o show, tá bom? O que pra que ele se dialogar? O que é? A gewissão! É isso, pessoal? A gente vai wherever eles sung... O que ele precisa zasadir ela avisando ela... detach de que. O que ele ainsi dazu, baixante? Tá bom, gente? Vamos trazer mais, putador. Ah, tá. Eu queria pedir aplausos. Desculpa, porque quando a gente faz fêmeas... Onde ele tá? Você foi pedido. Você esquece que tudo, né? Aí, gente, eu não sei se você sai da tábua aí comigo. Só não vou te dar uma resposta, porque eu estou ganhando. A gente já tá cá. Eu também vou ao lugar que a gente vai já estar nessa casa, se comprou de todo mundo. A gente tá aqui mesmo. Cadê o Rafael? Cadê ele, Victor? Cadê o Rafael, ele pescadiante? Aplausos, gente! Ele deve pegar ali, Rafael. Parabéns, felicidade. Qual é o Rafael? A luz que tá aparecendo. Parabéns, felicidade. Viu, Rafael? Tá na mulher? Oi? Nessa mulher? É, é minha esposa. Tá na mulher? 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 Tá na mulher na sua vida. Vamos trazer um show maravilhoso, um talento, grandioso aqui, tudo bem? Na nossa parte, mil e bem-são.